Jorge Fernando, que prazer conhecer a sua pessoa. Eu sou um fã incondicional. Jamais perdi uma novela. Você é quem? Ariklenes Martins. Marido da Suzana Martins. Interessante. Eu não sabia que a Suzana era casada. É claro que ia casar. Temos um filho, inclusive. Olha, o sinal é lindo, leva o maior jeito pra ser ator. Precisa de algum galã para a próxima novela? Você tem uma agência de figuração, isso? Tenho a melhor e mais completa de São Paulo. O que você precisa? Gente jovem, bonita. Na verdade, eu tô fazendo um clipe aí no Viaduto de Santa Efigênia. Tô precisando de gente com cara de morador de rua. Morador de rua? É, gente simples, que possa fazer o papel de homeless. Quantos? De 500, 600. É, tô brincando. Uns 15 e 20. Vê, 15 e 20. Pra você, Jorge, eu consigo 500 e 600.